Mais uma vez faço uso dessa tribuna para manifestarmos sobre o referido projeto de lei 05-2019 que trata sobre a permuta de áreas entre o município de Canagana e o senhor Marinho-Chef uma área de 120 hectares por uma de 44. Primeiramente eu gostaria de fazer uma sugestão ao presidente da casa, o vereador Gilmar para que fosse, se possível, uma alteração no regimento interno para que demais pessoas pudessem se manifestar na tribuna como na noite de hoje está indo à votação um projeto tão importante para o interesse do município e pelo regimento apenas duas pessoas poderiam fazer o uso da palavra então fica essa sugestão aí para que futuramente projetos de lei de alta relevância fossem dadas oportunidades a mais munícipes poderem se manifestar na tribuna já que essa é uma casa de leis e é a casa do povo. Eu peço inicialmente, vou pedir desculpa a alguns participantes da sessão que eu vou ter que repetir algumas colocações que foram feitas na noite da realização da audiência pública porque pelo que eu vejo tem muitos vereadores aqui que não estavam presentes naquela audiência e a gente tratou aqui de assuntos, temas muito importantes para o esclarecimento da população e certamente também para os vereadores, por isso a realização da audiência e como muitos não vieram, gostaria de repetir alguns pontos que eu acho que é de suma importância, alta relevância para que esclareça a mente dos nossos ilustres vereadores no momento que eles voltaram no seu voto sobre essa questão. Então, pessoal, muito se falou sobre a necessidade de se ampliar a pista do aeroporto ou a área onde fica localizado o nosso aeroporto sob pena de que as suas atividades poderiam ser suspensas pelo setor competente da aeronáutica, do comando da aeronáutica e isso aqui foi amplamente debatido na noite da audiência pública e ficou mais do que esclarecido que não existe nenhuma exigência do comando da aeronáutica para que se altere a estrutura física do nosso aeroporto. Então, isso aí é ponto pacífico. Vocês não podem futuramente alegar eu vou ter nesse projeto pensando que era uma exigência do comando da aeronáutica que nós mudássemos a estrutura física do nosso aeroporto sob pena de encerramento. Isso não é verdade, isso não procede. Isso foi amplamente debatido aqui as instalações do nosso aeroporto estão ok o município contratou uma empresa de Cuiabá pagou 35 mil reais para fazer esse projeto de melhorias foi encaminhado para Brasília e foi aprovado. Então, isso aí, pessoal, não tem o que se discutir mais. Foi muito debatido isso inclusive tem vereadores que estavam pensando que existia essa exigência mas não existe. Isso não existe, está comprovado só falta um município ser modificado intimado essa decisão e até nós falamos na oportunidade que ocorreria em aproximadamente 60 dias. A outra questão que é primordial é de que essa pergunta de área seria de interesse público. pessoal, para que haja o interesse público não basta o município fazer alegações colocar para a comunidade que se nós aumentássemos, alongássemos a pista do nosso aeroporto o progresso de Canarana o progresso de Canarana seria muito mais rápido. Isso, para mim, é muito subjetivo. quando o executivo apresentou esse projeto de lei ele justamente tentou justificar pelo seguinte veja, pessoal, que tanto é não existe exigência do comando da aeronáutica que o próprio executivo quando encaminhou o projeto de lei para a Câmara ele não fala uma palavra sobre isso porque se existisse seria muito importante o executivo ia dizer ó pessoal senhores vereadores se vocês não aprovarem esse projeto e nós não melhorarmos nosso aeroporto nós estamos correndo o risco de ficar sem as atividades do aeroporto mas isso não está tanto é que não existe e não foi nada falado sobre isso o que o executivo falou? ele fala o seguinte para que se possa fazer as ampliações, construções estacionamentos, galpões e alongamento da pista do aeroporto e aí ele alega que com isso vai melhorar vai fomentar o comércio da nossa cidade pessoal, não tem um projeto nenhum projeto sobre aumento de pista sobre construção de qualquer benfeitoria do parque esse projeto de lei é uma permuta diária ele não dá nenhuma causa ele não tem uma condição que se o município não construir isso ou aquilo essa benfeitoria essa permuta pode ser desfeita num prazo tal não existe ocorrendo a permuta o município não tem compromisso legal nenhum de fazer qualquer benfeitoria no parque e aí vocês vão reclamar para quem? a população vai reclamar para quem? então eu apelo para os senhores vereadores que são dois pontos muito importantes primeiro não existe exigência legal para que se modifique a estrutura física do aeroporto segundo o interesse público não ficou devidamente demonstrado nesse projeto são apenas alegações tudo aqui é muito subjetivo então como nós conversamos já naquela audiência pública a responsabilidade nossa do gestor é muito maior do que se fosse um proprietário particular a responsabilidade que os senhores vereadores têm hoje na votação desse projeto certamente vai repercutir na história do município de Canadá e vocês vão ser cobrados ou aplaudidos podem ter certeza durante muitos anos vocês vão ter essa responsabilidade nas coisas e esse interesse público também é senhores vereadores vocês devem ter recebido imagino eu o parecer jurídico da Câmara da Câmara de Vereadores que também coloca em dúvida o interesse público desse projeto a doutora Lúcia colega Angélica Leone assessora da Câmara num brilhante trabalho ótimo parecer jurídico sobre a questão ela finalizou dizendo assim destaco ainda que caberá às comissões permanentes se julgarem necessário solicitarem a complementação de informações para que seja justificado a existência de interesse público e a reavaliação de valores na pretendida pergunta de modos repito solicitarem a complementação de informações para que seja justificada a existência de interesse público ou seja mais dois minutos vocês aprovando esse projeto certamente vai haver uma testação judicial e olha que nós não perdemos nenhum minuto aqui falando sobre o valor das avaliações fica claro que não existe interesse público para que vocês aprovem essa permuta de modos certamente se esse projeto for aprovado ele vai sofrer contestação judicial e aí vai se discutir também e longamente sobre os valores da avaliação que eu acho que é uma situação que criou muita estranheza foi muito debatida na nossa cidade e ninguém concordou com aqueles laudos de avaliação repito não há interesse público para a pergunta existe interesse existe muito interesse na pergunta dessas áreas mas não interesse público o interesse de uma pessoa ou de um grupo não é interesse público então peço mais uma vez que vocês deem muita atenção finalizando presidente gostaria de lembrar com as palavras do nosso saudoso jurista Rui Barbosa de tanto ver triunfar as nolidades de tanto ver prosperar a desonra de tanto ver crescer a injustiça de tanto ver agigantar seus poderes nas mãos dos maus o homem chega a desanimar-se da virtude a rir-se da honra e a ter vergonha de ser oné são minhas palavras obrigado